Olá, meus amigos de Uruçuí, que é o Jornal Cobra Choca, a voz do povo. Eu estou aqui na Rua Projetada 30, bairro Bela Vista. Estou aqui com o casal Dona Maria de Jesus e Seu Raimundo, que tiveram sua casa alagada de água ontem, na hora da chuva, 3 horas da manhã. Vou conversar com eles aqui, para eles me dizerem como foi a situação aqui. Boa tarde, Dona Maria. Boa tarde. Me conte aí como foi o problema aqui dessa água entrando na casa de vocês. Quando nós acordamos, a casa já estava toda alagada. Entrou pela porta, era alta aí, mas não teve cama, entrou muita água. Ele teve que botar a geladeira em cima das coisas, porque não a geladeira estragar as outras coisas não. Os baldes chegando, andavam na casa todinha. Os baldes estavam boiando. Aí mandei ele furar um buraco, porque eu não aguentava levantar, eu não aguentava sair, porque a gente fez a metade ali do piso do quarto, para botar a cama, para me deitar. E aí ele furou aqui, aí passou para o outro ponto aqui do quarto, ele furou lá e a água começou a sair. E aí ficou, não tinha como parar a água não. A água entrava mesmo, era com vontade mesmo. E seu Raimundo, você já acordou com a água já entrando dentro de casa? Já, quando eu saí aqui na porta, a água já estava ajotando aqui na porta. Chuva grossa. Chuva grossa, aí o problema, porque é por causa da rua, o que tem que fazer? Eu vou já mostrar lá fora. Aí, aí, quando a água derrubou o muro ali, foi que vazou mais um pouco para lá e baixou aqui. Senão tinha entrado mais. É isso aí, meu amigo Ribamar Matheus. Aqui é naquela mesma casa que nós viemos naquele dia, que você trouxe a Retro e fez aqui um rego, mas não resolveu o problema. Agora eu vou mostrar mais uma vez a solução para esse problema. Ó, meus senhores, aqui é a casinha da Dona Maria com o seu Raimundo, aqui na rua projetada 30, no bairro Bela Vista, que estão eles aqui. E precisa tirar esse monte de barra aqui da frente, ou melhor, tem que continuar a rua para ir até lá no muro do Novo Horizonte 2. Essa casa aqui é do mototaxista Rulinha. E a rua veio só até aqui. Eu costumo dizer que não tem problema sem solução. Todo problema tem que ter uma solução. Precisa retirar esse monte de barra aqui para que a rua dê continuidade. Ela siga aqui direto. Siga em frente aqui e saia lá. Ali no muro, ali do Novo Horizonte 2. Então nós temos que buscar uma solução para o problema desse casal. São nossos irmãos, são seres humanos. Olha só a situação. Olha a casinha deles aqui, a humildade da casinha deles. Para esse pessoal que vive no bem bom, reclamando da sorte, que vive em mações. Dão uma volta aqui, meus senhores, para os senhores verem a situação desse casal. É aqui nessa ruinha aqui, ó. Rua projetada 30. Quem vem lá da PI 247, sobe direto à ladeira do Alto Bonito, na primeira rua, dobra à direita e desce direto. É aqui essa última casa. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.